O Zaná, O Zaná, Teu reino venha no Senhor O Zaná, O Zaná, Teu reino venha no Senhor Até que os reinos deste mundo sejam todos do Senhor Seus inimigos sejam todos esmagados aos seus pés Até que os reinos deste mundo sejam todos do Senhor Seus inimigos sejam todos esmagados aos seus pés O Zaná, O Zaná, Teu reino venha no Senhor O Zaná, O Zaná, Teu reino venha no Senhor O Zaná, O Zaná, Teu reino venha no Senhor O Zaná, O Zaná, Teu reino venha no Senhor Até que os reinos deste mundo sejam todos do Senhor Seus inimigos sejam todos esmagados aos seus pés Até que os reinos deste mundo sejam todos do Senhor Seus inimigos sejam todos esmagados aos seus pés O Zaná, O Zaná, Teu reino venha no Senhor O Zaná, O Zaná, Teu reino venha no Senhor O Zaná, Teu reino venha no Senhor